Então pessoal, voltamos aqui da onde a gente tinha parado, e bora prosseguir com a missão que... Ou ele regenerou, mano, regenerou, ele voltou, velho, que eu acho que eu tinha abrido ele no último vídeo. Mas então, tá, pra onde fica a missão mesmo? Em lugar nenhum. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Não, não é isso aqui. Eu sempre me esqueço. Tá, bora, é isso aqui, ó. Aqui fica... Ah, porra! Tá, bora dar um tempinho. Nossa, mano. A gente não tem coisa lá, velho. Ainda bem que tem aqui. Show então, mano. Oi, bicho. Oi, dai. Ah, droga. Pera aí, só um stunts. Personagens. Amizade. Eu ia fazer isso aqui, ó. Cadê... Cadê esse? Pra você. Pra você. Estão de mau humor, mano. Por quê, velho? Eu não sei como vai estar o humor deles. Droga, hein? Esse negócio aqui, mano, pra quê que serve mesmo? Merdidão, mano. Tá. Vamos, louco. Borboleta, borboleta. Ué. Tá, então. Agora pegar umas maçãs aqui. Também serve pra aumentar a vida. Quer dizer, recuperar, né? Fazer comida, mano. Tem essa planta aqui. Toma. É bom, né? Tá, bora lá. Isso. Aqui é pra lá. O louco, ó. Ah! Isso não é... Cara, eu apertei... Eu apertei o negócio pra... Ele voar, mano. Só que tava sem estamina. Droga, hein? Bom, bora fazer então o seguinte. Dar um ovo pra eles. Aqui, mano. Aí a gente pega isso aqui. Já vamos ter que pegar de novo, né, mano? Aí. Caraca, tava sem estamina, velho. Ah, beleza, né? Essa música não tinha tocado, não, essa musiquinha antes. Será que só toca nessa região? E aí? Um G aqui? O que vocês estão fazendo aqui esperando, mano? Bom, isso não é ruim. Uhul! Devolem, proteção, squad! Assemble! Vamos colocar nossos cristais juntos. Bora? E aí? O color desses cristais parece... Maldito. Ah, Davalin. Você está passando muito dor. Vamos começar a purificar esses cristais primeiro. Por favor, traveler. É difícil acreditar em uma coisa assim como possível até que você já viu isso com seus próprios olhos. Beleza. Interessante. É como filtrar linha. O processo é... Refrescente. Eu acho que nós devemos ter mais dor agora. Então, depois, nós... Usamos os cristais no Holy Liar, como a última vez. Beleza. De nada, cara. De nada, cara. Agora, onde nós devemos chamar de terror? É, devemos ter de fora da cidade. Ou seja, há um desigualdade, que nós falamos. Talvez aqui no winery... Talvez aqui no winery... Talvez aqui no winery... Talvez o winery foi destruído, não é uma coisa que eu não consegui, eventualmente, fixe. Mas... Eu ainda não gostaria de passar por um desigualdade. O vento que flui no marco ou em altos lugares devem ser capaz de levar a palavra de um barco de longe. Não vai funcionar se o arco ou desigualdade. É uma coisa que eu não entendo. O marco ou em altos lugares, certo? Então, a melhor localidade para jogar o Liar seria... Se você andar para o Lago da Starfell, existem montagens do sul da terra. Oh! Você quer dizer, a terra que você está snorando a manhã e o Paimonade de wake você? Se você ande para onde o clifo se despeja, esse lugar é chamado de Star Snatch Cliff. O que você acha, Bard? Acontece as requerências, não? Deixa eu pensar. Star Snatch Cliff. Ok. Vamos lá. Muito bem. Bem, então deixe-me encontrar aquele clifo de estrelas de estrelas quando estamos prontos. Por favor, não sejam tarde. Sim, senhor! Ah, desculpa, eu não queria... Tá, gente, vai ter que ir... Ô, louco, mano, total oposto a esse negócio aqui, velho. Ainda bem que a gente marcou esses teleportes aí, cara. Show! Depois vamos ver se a gente consegue um pouco mais de estamina, mano, com o negócio no caseiro. Ih, rapaz, aqui não vai dar não, hein, mano. Agora pra ali. Show, mano. Tá sendo bem tranquilo por enquanto. Tá, vamos ter que dar a volta aqui. Por aqui já dá? Eu creio que não, mano. Deixa eu dar uma olhada... Pra cá, vai. Será que ali já dá pra gente escalar? Vamos tentar aqui. Ah! Não! Aí, volta um pouco a estamina. Ô, mano, isso aqui tem, cara. Vamos lá. Vou ir assim pra ele não gastar muita estamina, mano. Se não ia pulando. Mas não quero arriscar. Se fosse pulando já tá menos na metade, mano. Porra, espero que dê, hein. Ô, vai dar, vai dar, vai dar. Uh! Aí, moleque. Ah, não enche o saco, não. Não enche o saco, não. Não enche o saco, não. Tá, a gente tem que subir ali, né. Show, então. Ô, mano, você não inventa... Não, não. Ah, bom, mano. Não devia ficar atacando coisinha aí, não, mano. Estou ocupado agora. Olha a história do que esse aqui. Esse aqui tava subindo aqui, mano. Espera um pouco, aí se também não voltar. Tá? Aí. Aí a gente sobe esse. Ufa, se a gente cair daqui, mano, vai ser uma tristeza, cara. É, o negócio tá ficando alto, cara. Bora lá. Só falta mais esse e aquele ali. Eu acho. Agora espera um pouco a extremação voltar de novo. Aí. Caraca, a gente tá alto, mano. Vai, meu filho. Aguenta. Vai pra cá, pro ladinho. Isso, mano. Isso. Continua subindo. Boa, meu querido. Boa. 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 Você tem muitos dons, cara. E, o louco, aquilo ali é... Ah, tá, velho. É um game escondido ali, mano. Ô, louco, tem que subir ali ainda. Agora é por aqui, mano. É um game escondido ali. Eu quero ir. Eu quero ir. Não, não. Eu quero ir. 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 Cicílias. Oh, que bonito são, mano. Tá. E aí, aqui? Todo mundo está finalmente aqui. Que vista! Sim, mano. Maravilhoso para uma reunião feita, não é? Bem, devemos estar preparados para uma luta. Regardless do resultado, as coisas finalmente parecem estar tomando um turno para o melhor. Monstat está realmente passando muito recentemente. Hum. No final, a solução para o nosso problema foi tão simples como um viajante e uma música. Eu acho que os knights de Favonius poderiam tocar um papel também. Oh, eu entendi, M. Diluc. Todos, por favor, eu, o melhor guardado do mundo morto, vou começar a minha performance com o Espírito Santo. Radião, Lascada. Vá pessoas no praia. Não meu bem. É. É. Não. É. É. Veja a tristeza em seus olhos. A tristeza que fala do seu desejo por essa canção. Nós estamos... nos comunicando. Não! Não desculpe! A gente tem que te ensinar mais uma vez. A gente tem que te ensinar mais uma vez, né? Ah! Monstro já está pronta para você! Você! Você está deixando isso tudo, rapazes! Não, escuta-me! Os tempos vão para o monstro do dragão. Você, antes de que seus celulares brancos, assista o mundo. Venti, por favor, se preocupe. Você conhece meu verdadeiro identidade por algum tempo, não é? Mas, eu agradeço por continuar usando o nome Venti. Como é o saco de lia? Pode ser ainda se jogado ou não precisa ser repareiado? Mas, infelizmente, eu acho que é além de repareiado. Você está certo. Se não lutarmos o mal na sua base, nós não podemos salvar Devalon. No caso, eu vou chamar a Outrider Amber para pesquisá-lo. Não precisa. Por que é isso? Eu erradicou um pouco tempo, em um dos templos de Four Winds. O que? Quando? Se você quiser pesquisar esses monstros, eu vou procurar respostas dos meus contatos. Oh, Diluc. Embora ele não gosta dos knights de Favonius, ele protege o Mondstadt de sua própria maneira. Oh? Por que o nosso pequeno Pai Mon parece tão adotante de repente? Espere para a minha palavra. Eu vou ter certeza de que a Ordem Abyssa saber que o seu desregado de Mondstadt não irá impunicado. O que? Então, eu vou usar isso. O que é isso? Eu vou ter certeza de que a Ordem Abyssa já está se hesite com a Ordem Abyssa. Quando sua casa voltará para este mundo, nós vamos revelar a sua glória. Puxa. Agora ferrou, mano. O que é aquilo ali embaixo, hein? E comia assim, ó. Vamos aproveitar, né, mano? Caraca, velho. Não esperava. Tá. Iniciar desafio, que desafio, mano. Puxa. Já desisto, já desafio, mano. Já não começou do que eu queria. O meu filme vai estar muito alto na chama, filho. É. O menino... Vamos, basta sair. Ei, cadê? Olha, meu irmão. Vamos abrir esse baú. Apesar desse tem item bom, né? E eu acho que aumenta um pouco o nosso rank de aventureira que a gente precisa estar no nível 15. Porque simplesmente não dá pra fazer algumas missões. Missões. Tem que estar nele. Missão. Missão. Ah, tem esses bichos ainda, mano. Bicho do demônio. Ah, tem esses bichos ainda, mano. Bicho do demônio. Tô, Tchau. Tchau. Ninguém escapa no nosso inimigo. Olha, olha. É, se você acerto, eu também acerto. Aê, moleque. Pode vir, pode vir, pode vir. Carne? Ixi, como pegou carne esses bichos, velho? Ah, mano, era lá em cima, né? Ah, cara. Eu aqui mongano. Bora lá, então. Eu espero que seja um baú bom aí, mano. Bota estamina, bota estamina, estamina, estamina. Tem um negócio fechado ali, o que que é, mano? Esse aqui não tem como... Ah, bom, mano. Esse aqui bichinha fica daquele tamanho ali, velho. Ah, que foi! Há! Ah! Parada! Uau! Esses vão vir em handy! Ah! É! Nada demais! Ai! Deixa eu achar! Para vocês é bom isso aqui, né? Show! Eu vou ter que usar essa daqui! Show! Obrigado, obrigado, obrigado! Ali não tem nada para ativar! Caraca, mano! Mas se a gente errar esse desafio agora eu não vou mais não, velho! Puxa, maior distância, cara! Olha o percurso andado! Aqui é grande, mano! Você é louco! Não, quer dizer... Cadê o desafio? Talvez seja aquele ali, né? Eu não vou deixar você! Ai, ai... Ai, ai... Ou não! Espere aí... É? Ah, digo... Não estou achando um negócio... Não estou achando um negócio... Ué, mano... Não... Não, cara! Não era isso não! Velho, eu perdi um negócio! É isso! Isso é mais assim! Ah, eu tenho certeza, hein, bicho! Oh, louco! Mas aqui tem uns monstros ferozes! Ah! E umas pessoas... E umas pessoas aqui também! Relaxa, gente! Eu vou pintar aquele monstro esteroalímpico que eu me... Tá, eu ia pegar uma carne, mas não tem como não, né? Confira que você não pode continuar comigo! Eu! Gunko Baron Bunny! Gunko Baron Bunny! Acho que a gente tem que estar certo nas costas deles... Ei! Não escapamento! Vai! Mais um! Oh! Aí! Mano, o que que fez esse robô aqui? Robô de madeira Ô louco! Ah! Eu guixei! O peixe sanguíneo! Meu irmãos! Os bonecos são todos trepados! Go! Go! Bairro de madeira Ah, você vai morrer, bicho. Deixa ele rir. Ah! Gogo, rospo! A gente precisa muito melhorar um setem, caras. Quando vou melhorar é porque o Saria falou que não era melhor agora. Ah! E eu acho que realmente não é uma boa. Hum! Hum! Ah! Ah! Hum! Ganhamos. Bom, então... Deixa eu ver... Agora... Tô aqui por aqui, mano. Esse aqui, mano... Ah tá, velho. Esse aqui era aquele que explodia. Deixa eu ver... Ah, aparentemente... Ah, deixa aqui agora. Comida pra nós. Boa! Eu acho que você não pode continuar comigo! Eu disse que eu venho! Ah não, aqui, mano. Ok, essa daqui, será que são missões secundárias, velho? Esses que aparecem ali, não, onde está a bússola? Oi, moça... Desculpa, eu não estou te vendo. Estas aventuras vão mais lento? É sempre assim quando você começa. Preparar bem antes de uma aventura pode ajudar as coisas mais lento. Parece que você tem uma espécie de experiência agora. Ah, desculpa. A Câmara recebe requerções de longe e longe cada dia. E oferece comissões aos aventadores de acordo. Estas aventuras de comissões são a base de compensação para nossos membros de Câmara. Que tipo de comissões são eles? É um bagulho misturado. Qualquer coisa de uma aventura para os cidadãos de cidadãos, para lidar com os monstros. Alguns são textos, outros são extremamente perigos. Mas você não precisa tomar minha palavra por isso. Você deve encontrar por si mesmo. Aqui você pode encontrar os detalhes das comissões de hoje. Por favor, reporte de volta para mim após a completão. Há uma grande recompensa para você. Excelente! Eu sabia que eu poderia contar com você. Eu aguento seu retorno com grande antecipação. Ad Astra Abyssask. Qualquer coisa. Abra o mapa para ver a área para ver se você dá área para ver. A licença do aventureiro também mantém o registro de diversas coisas. Verific regularmente. Beleza, bora lá então. A gente tem que falar com ela de novo. Ad Astra Abyssos Peraí, peraí Ela parou de falar, mano Show Bora fazer aquilo ali, mano Primeiro Esse aqui é os pumbos que tem de São Paulo, mano Duas carninhas pra nós Assutei, como eu matei também Que bom, né, mano? Tá bom, eu estou tratando muito bem Mas então, mano, não estou com os trigo aqui, hein, velho Beira do lago Ah, mano, vocês são... Pô, faz favor, né, cara Level 1, mano Apenas assim dá um dano ao gosto Apenas assim dá um dano ao gosto Apenas assim dá um dano ao gosto Beleza Beleza, então, bora Bora voltar, mano Condensado de slime E aí, moleque E aí, moleque, está feliz agora? Ah, entendi Obrigado Obrigado É, é certo, né, mano Show E, opa, calma, mano Sem suicídio Eu sei que está difícil, mano Mas mantenha calma Você tem que pensar nas coisas futuras que você pode aproveitar Lições, amigos, que você pode fazer pelo mundo Não desista, cara Não desista Show Pra gente Tem que ir, mano Calar É Feitiço Tá, mano A gente vai Mas Qual o lugar que fica mais perto pra gente dar TP, mano Vamos aqui Vamos ter que desbloquear aqueles pontos de acesso, hein, cara Peraí Peraí Vamos fazer o seguinte Cadê Aqui e daqui A gente já vai arrastar esse aqui Ok Peraí Peraí, quanto essa estátua Ah, não Não essa não Que a gente faz aquela bênção lá Show Agora então Pegar o ponto, né De teleporte Pra gente não ter que andar tudo aquilo De tudo isso aqui de novo Hum Interessante, mano A região por aqui Depois dá uma volta aqui Tô louco Esse castelo Esse castelo faz parte da cidade, mano Faz, né Tá bom Eu sempre acho que é uma cidade nova Tá bom Eu sempre acho que é uma cidade nova Entendi Uma recompensa na rua Aí a gente tá level 13, mano Falta só mais dois, hein Falta só mais dois, hein Porra Porra Não Com a Iber Nossa, não nem Um Ah, bicho Deixa quieto, hein Mano Peraí um instante Que isso que eu vou fazer É só pegar recursos Ah Ah Ae 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 Que que é isso? Deixei um pinha atrás, né Pra trás, né Ae Slimes Ok Agora Ali Ae Ae Agora acabar com esse trouxa aqui, mano Oi Não É Fala isso Um Tempo atrás, né Ou É Isso aqui, mano A Lâmpaga Tá chovendo por conta da Cachoeira Ah, vá Agora sim, mano A gente pode ir pra Missão Oi Oh, peraí Não, não, não Bora aqui primeiro Pega este Olha, mano Aquele slime, velho He Nhiah Bleda Dodga isso Oh, muito desculpa Ha Ha Tá Agora ali Tá sendo bem pontinha Essa área aqui, né Mano Oh, raça Aquilo ali é difícil de pegar, hein Oh, raça Isso aqui dá um trabalho pra pegar, mano Isso aqui dá um trabalho pra pegar, mano Isso aqui dá um trabalho pra pegar, mano Que Porque mano Não pode ir ser um pouco mais afastado. Tá muito perto do outro, ligado Ai não faz muito sentido ter um teleporte assim perto de outro Ferro bruto É lá em cima, é o 24? Não, agora não, sem tempo pra perder contigo, opa, ah quer saber mano? Toma! Ah, que gostoso! É bom, né? Eu não sei como é que pega esse bichinho, ah sai mano, enche o saco não. Tá, eu vou, mano, eu vou matar esses bichos pra pegar ranking de aventureiro, velho. Assim, ó. Acordar. 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 Acordar, vai! Ok, agora eu vou apagar o primeiro lugar pro Altex. Oh! Ah! 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 E aí, o que tem aqui? Uau! Esses vão vir em handy! Ah, não é tão difícil! Ah, não é tão difícil! Vem! 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 Nossa senhora! Que vergonha, amor! Ah, velho! Não morreu? Sim, não morreu? Dessepare! Ah! Uma recompensa na rua! Vem! Hum! Ah! Toma! Ah! Ah! Vem! Tá, ah! 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 Esse momento estará frio no tempo. Essa é uma resposta do mundo? Eu vou manter isso perto. Vou manter isso perto. E aí meus bumbos. Já sei já. Guggo Ferry Butter. Ninguém escapa por isso. Colocou ele. Aí faz o redemônio de fogo. Não, meu filho, não. Nossa, mas vocês estão fraquinhos. Nível música. Aventura com comida. Beleza. Mais um baúzinho por aqui. Nada. Ok, aí eu vou para a guilda. E recebo recompensa, é isso? Beleza, então, mano. Deixa eu ver. Nada aqui. Bora levar para a guilda, então. Até agora a gente não pegou a teleposta que está lá em cima, né? Da cidade. Cadê a guilda? Ah, mano. Oi? Cadê? Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Muito obrigado. Nossa, a gente tinha esses cumpridos para resgatar e não sabia, mano. Caraca. Tô louco, velho. Nossa, nossa. Nossa, é moscana, hein? Caraca. Beleza. Ad Astra Abyssosk. Eu sou desculpa, mas você não tem... Mas como que eu faço isso? Conversando com os personagens aleatórios? Espera aí. Ok. Você vê de flores? O nome dele é flores. O que você compra incômodo? Não, relaxa. Depois eu compro. Só que agora eu estou procurando missões. E aí, Bruce. Tá. Eu realmente não sei. Então, mano. Deixa eu ver. Eu queria fazer o seguinte, então. Espera aí. Seria uma boa, gente. Colocar um TP ali, ó. Bem aqui. Aqui, mano. Bora teleportar para cá. Rastreia. Teleporta. Não vi. Bora para lá. Tá pertinho. Pô, casa bonita aqui, né? Ah, mano. Depois eu preciso ir naquela estrada lá. Ver se eu tenho aqueles negócios para fazer, sei lá, mano. Acho que é oração. Para conseguir uma... Mais estamina. Até fraca essa daqui, hein? Bonitas casas, hein, mano. Sei lá. Vem pro Shrek. Não sei porquê. É uma bonita plantação, hein, cara. Da hora, porra. Ia ser muito massa morar um lugar assim, mano. Tá nem zoando. Já pensou como é que tivesse você lá na internet via satélite? Ficou muito bom, mano. Melhor coisa. Fiz gelada. O que que eu faço? É vento? É isso? Teria que ser ela? Eu vou te ver lá. O que eu faço? Sem esforço! Sem esforço! Tá bem, então. Bom, bora lá. Cadê? Onde é o próximo, mano? Uai! Tinha de Dello Musk, juro, mano. Que que é isso aqui? Ah, não, 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 não. Não, não, não. Sai. Pode sair. Ah, então não tem missão aqui, não. Isso aqui é o que, mano? Beleza, então. E onde que a gente tá aqui esquecido, hein? Que lugar bonito, hein, cara? Cê é louco. A Dega do Alvorecer. Nossa. Que lugar bonito. Bom. O que temos por aqui? O que temos por aqui? Olha só. Hummm... Passar a mão, meu amigo. Ah, não tem como pegar as uvas, né? Ah, não tem como pegar as uvas, né? Corras. Obrigado aí, pessoal. Vocês estão contribuindo, mano. Para salvar a cidade. É, se bem que vocês estão na cidade, né? Mas é aí. Muito obrigado. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vi que tem um negócio ali, ó. Ah, será que a gente explorou? Acho que já. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. E falou. Eu não posso sair de carona, mano? Que louco. Tchau, tchau.